A família do Romeiro Pedro Donizete Francisco, que desapareceu na divisa entre os estados de Minas e São Paulo, na Serra do Piquete, informou que suspendeu as buscas pelo idoso. Ele integrava uma romaria que partiu de Varginha, com destino à cidade de Aparecida. De acordo com o filho do Romeiro, a decisão aconteceu após uma nova informação falsa que a família recebeu. Bem, o filho do Romeiro, Pedro Augusto Francisco, ele disse, a gente teve um alarme falso de ir lá em Aparecida, pegamos o carro, tocamos para lá. Chegamos lá, mas ninguém viu, ninguém sabe. Agora a gente também encerrou as buscas, porque não tem onde procurar mais. É uma coisa muito triste, mas não tem outra saída, disse o filho. Bem, o corpo de bombeiros informou que as buscas foram de fato suspensas e que a partir de agora os trabalhos ficam a cargo da Polícia Civil.